O Brasinha está na área, eu estou aqui com o Fred Vasconcelos, que é... Vice-presidente da AbraGames. A gente queria que tu falasse um pouquinho sobre a AbraGames pra gente. Bom, a AbraGames é uma associação dos desenvolvedores de jogos brasileira, né? Ela foi fundada em 2004, congregou aí como plano diretor a ideia de fomento ao desenvolvimento dessa indústria no Brasil, né? A gente sabe que a indústria brasileira de videogames é muito pequena e o mercado é gigantesco, né? Então a gente queria fazer com que essas coisas pudessem casar um pouco mais. E a AbraGames foi fundada e foi dirigida por muito tempo por algo em torno de 64 empresas. Hoje esse número já chega perto das 80 empresas, num universo de 200 e poucas empresas que existem espalhadas pelo Brasil, né? E o tipo de empresa que quando começou era o quê? Eram empresas pequenas, assim, tipo o Indy, que nem tem aqui, a gente tem muitas empresas Indy participando. Isso é uma boa pergunta. Na verdade, existem empresas Indy que participam, existem empresas já de um porte um pouco maior, mas na essência da indústria brasileira é formada por empresas de menor porte. Então a gente tem aí um caminho, que eu posso dizer, que passa sim pelos Indys, passa sim pelos pequenos desenvolvedores e que a gente espera que todos eles possam participar. Porque a ideia de associação é a ideia de você poder ter representatividade, de você poder ter união, de você poder ter articulação entre essas empresas para chamar a atenção de governo, de outros players, de outros países para essa indústria. E, assim, o que que hoje a Abra Games já gerou, vamos supor, de parcerias, de incentivos governamentais? Não sei se poderia falar um pouquinho sobre isso. Claro. Já são muitos anos, né? Então a Abra Games, ela tem um papel ativo junto à representação de governo, né? Então a gente participa de todos os ministérios que têm envolvimento com o setor de games, cadeiras no conselho do Ministério da Cultura e coisas do tipo. Mas, de maneira mais direta, a Abra Games hoje gere um projeto de exportação de software de game vinculado à Apex. Então a gente trouxe para dentro da Abra Games a gestão desse projeto, que a priori já beneficia diretamente os desenvolvedores associados, que significa dizer que a gente consegue enviar desenvolvedores aos principais eventos de jogos, de desenvolvimento e de venda de jogos no mundo inteiro, fundeando aí um pedaço dessa viagem deles, e bem como trazer os grandes compradores de game que estão interessados nos jogos brasileiros para eventos aqui no Brasil. Então a gente, por exemplo, nós estamos agora trazendo uma série de compradores para algumas empresas brasileiras levarem aos jogos da Copa das Confederações, com tudo fundeado pela Abra Games e a Apex. A Abra Games hoje, ela está pensando em fazer alguma parceria com a associação daqui? O que vocês pensam? Sem dúvida, considerando que o papel da Abra Games tem um papel de nível nacional, é muito importante que existam associações locais que possam estruturar os arranjos produtivos locais, e aí o Rio Grande do Sul largou na frente nesse sentido, a gente tem duas associações regionais no Brasil, Recife com a Play Recife e agora a DJD aqui no Rio Grande do Sul, que congregam aí e estimulam o desenvolvimento local. Desse desenvolvimento, o surgimento de novas empresas, fomento as universidades de terem melhores cursos de jogos, é que vai fortalecer a indústria nacional e que entra no roteiro de encaixe com a associação nacional que é a Abra Games. É isso aí, muito obrigado. Não sei se você queria falar alguma coisa, deixar um depoimento, fazer alguma pergunta para a associação daqui do Estado. Eu queria dar os parabéns, na verdade, eu estava olhando aqui o brilho nos olhos de quem está fazendo a associação e acho que isso é essencial para dizer que eles estão no caminho certo, só desenvolvimento econômico só vem de articulação, e a articulação vem desse tipo de associação, que tem gente engajada para promover mais e melhores desenvolvedores no Estado. Então, eles estão no caminho muito bom e eu gostaria de ter maior proximidade entre a Abra Games e a DJD cada vez mais. É isso aí, muito obrigado, estou muito simpático. Nada. Brasinha fica por aqui, like, share, ficamos por aí.